O que era essa situação aqui? A vítima conseguiu acionar a patrulha Maria da Penha. Este caso aconteceu no setor Santos Dumont, região noroeste da capital. Quando os militares chegaram lá no local, ele não atendeu a porta. Eles precisaram subir no muro, pular o muro, para poder conseguir fazer a prisão dele em flagrante. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre este caso é a Major Dirlene, que vai contar um pouco mais sobre o sofrimento dessa mulher durante nove meses. Sim, essa vítima acionou a polícia militar, essa denúncia chegou para a polícia militar e de pronto as equipes se deslocaram até o local para poder fazer essa averiguação. No local se depalou com flagrante de lesão corporal, com flagrante de cárcere privado, flagrante de ameaças. As equipes, perante esse flagrante, teve que fazer o adentramento à residência, já que o agressor não abriu a porta da residência e a vítima, quando estava ali sob ameaça, não fez isso. As equipes adentraram a residência e conseguiram fazer o resgate dessa jovem, que já estava nove meses, ela e o filho de dois meses, sob ali a ameaça desse agressor. Inclusive, essa vítima gravou um vídeo contando detalhes de como era essa agressão. Ele não gostava que eu fosse visitar tanto a minha mãe quanto a minha irmã, e muito menos levar o bebê, o nosso filho. Ele não permitia que eu levasse a criança ou, pelo menos, mandasse alguma foto para a minha família. E ele sempre me privava de tudo. Até o meu celular, ele tinha acesso total de todas as minhas redes sociais. Então, mesmo assim, eu também não podia conversar livremente com a minha família pelo meu celular, porque ele controlava as mensagens, as conversas, os horários de cada conversa. Então, é importante que a mulher tenha acesso às informações de como acessar a polícia militar. E a polícia militar pode ser acionada de várias formas, 190, o telefone direto do batalhão, ou pelo aplicativo Mulher Seguro. Nesse caso, ela teve essa ideia, essa expertise de ligar para a Defensoria Pública para poder também pedir socorro e ser resgatada desse cárcere privado. Muito obrigado. Muito obrigado.